A vaqueirinha é maltrata e a saudade me mata E se o litro secar, traga a cerveja de lado A vaqueirinha é maltrata e a saudade me mata Meu coração deu um nó, só era que diz Roberto Lás O baladinho da Bahia é show Cavalo é pra corregar, do carro pra passear Boca de mulher bonita, porfeita pra beijar Da cana faz da cachaça que é pra gente tomar E a mulher ligada pro vaqueiro namorar Espalha o areião e vamos marcar de carro E manda correr boi que o vaqueiro tá no grau É munheca pesada, garrote no chão E a comissão dizendo se o põe valeu ou não A vaqueirinha é maltrata e a saudade me mata Se o litro secar, traga a cerveja de lado A vaqueirinha é maltrata e a saudade me mata E se o litro secar, traga a cerveja de lado A vaqueirinha é maltrata e a saudade me mata E se o litro secar, traga a cerveja de lado A vaqueirinha é maltrata e a saudade me mata Meu coração deu um nó, só ela que diz a Cavalo é pra corregar, do carro pra passear Boca de mulher bonita, porfeita pra beijar Da cana faz da cachaça que é pra gente tomar E a mulher ligada pro vaqueiro namorar Espalha o areião e vamos pra uma carica E manda correr boi que o vaqueiro tá no grau É munheca pesada, garrote no chão E a comissão dizendo se o põe valeu ou não A vaqueirinha é maltrata e a saudade me mata E se o litro secar, traga a cerveja de lado A vaqueirinha é maltrata e a saudade me mata Meu coração deu um nó, só ela que diz a O paredão já tá ligado e a cerveja geladinha Chama o baladinha, chama o baladinha Hoje vai ter piseiro e vai ser top de linha Chama o baladinha, chama Roberto vai do baladinha da Bahia Do hora vai ter esquenta e depois a cavocada Mas a peça continua no bolão de vaquejada Só fica quem aguenta se for vaqueira testada Porque festa de rodeio, Roberto vai Fala tudo, falta nada Tem mulherada caindo na cama Tem a boiada caindo na faixa Tem o juiz fazendo o que ama Dizendo valeu boi, zero boi Tem paredão, tem vaqueiro campeão Vaqueirando, namorando, bebendo muita cachaça O paredão já tá ligado e a cerveja geladinha Chama as vaqueirinha, chama as vaqueirinha Hoje vai ter piseiro e vai ser top de linha Chama o baladinha, chama o baladinha O paredão já tá ligado e a cerveja geladinha Chama as vaqueirinha, chama as vaqueirinha Hoje vai ter piseiro e vai ser top de linha Chama as vaqueirinha Chama! Estúdio Leandro Souza, gravações Gravamos tudo ao vivo Roberto vai do baladinha da Bahia Do hora vai ter esquenta e depois a cavocada Mas a peça continua no bolão de vaquejada Só fica quem aguenta se for vaqueira testada Porque festa de vaqueiro Rola tudo, falta nada Tem mulherada caindo na cama Tem a boiada caindo na faixa Tem o juiz fazendo o que ama Dizendo valeu boi Zero boi tem paredão, tem vaqueiro campeão Vaqueirando, namorando, bebendo muita cachaça O paredão já tá ligado e a cerveja geladinha Chama o baladinha, chama o baladinha Hoje vai ter piseiro e vai ser top de linha Chama as vaqueirinha, chama as vaqueirinha O paredão já tá ligado e a cerveja geladinha Chama as vaqueirinha, chama as vaqueirinha Hoje vai ter piseiro e vai ser top de linha Chama o baladinha, chama o baladinha Roberto Vaz, o baladinha da Bahia Atenção, muita atenção Todas as unidades Veículo suspeito em alta velocidade Som potente, cheio de mulher E tocando o baladinha da Bahia Ok, ok, quem apenas escuta Todas as unidades se dirigindo para o local Roberto Vaz, o baladinha da Bahia Tô falando por aí que meu carro é Pokémon Que o carangue é procurado, documento não é bom Se sou playboy do Paraguai, ninguém tem nada com isso Eles tão é com inveja, tão pensando que eu sou rico Cada um é cada um, é desse jeito que eu penso Pra pegar a mulherada não precisa documento Eles querem comer água, elas querem curtição Tomar whisky, Red Bull e curtir o pancadão Estúdio Leandro Souza Gravações Gravando tudo ao vivo Eu tô falando por aí que qualquer hora eu vou rodar Que os homens tão liou e tão doidinho pra me pegar Eu não tô nem aí, o perigo nem excita É um olho na gatinha e o outro na polícia Cada um é cada um, é desse jeito que eu penso Se for pra comer água, me chame que eu tô dentro Quanto carro ou Pokémon Não precisa preocupar se a polícia prender Se eu for pro outro e pro lugar Eu tô tirando onda no meu carro, Pokémon Eu tô comendo água, o DJ aumenta o som Piripompom, 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 piripompom Eu tô tirando onda no meu carro, Pokémon Piripompom, piripompom, piripompom Eu tô comendo água, o DJ Eu tô comendo água, o DJ aumenta o som Perto vai do baladinha Ele sobe no cavalo, tô positivo aqueirão Espora bota e chapéu e sinto de fivelão Mas quando entra na pista, ele só leva cambão O boi que fica de pé, ele que fica no chão E todo mundo chama ele De zero boi Todo mundo chama ele Do baladinha Todo mundo chama ele De zero boi Pague logo outra senha, porque essa ilha foi Lá vem ele de novo e a galera grita assim Roberto Vaz, do baladinha Perdeu o rabo do boi, vai levar mais um zerinho O vaqueiro ruim, o vaqueiro ruim Lá vem ele de novo e a galera grita assim Roberto Vaz, do baladinha Perdeu o rabo do boi, vai levar mais um zerinho O vaqueiro ruim, o vaqueiro ruim Roberto Vaz, do baladinha da Bahia, galera Ele sobe no cavalo, tô positivo aqueirão Espora bota e chapéu e sinto de fivelão Mas quando entra na pista, ele só leva cambão O boi que fica de pé, ele que fica no chão E todo mundo chama ele De zero boi Todo mundo chama ele Do baladinha Todo mundo chama ele De zero boi Pague logo outra senha, porque essa ilha foi Lá vem ele de novo e a galera grita assim Roberto Vaz, do baladinha Perdeu o rabo do boi, vai levar mais um zerinho O vaqueiro ruim, o vaqueiro ruim Lá vem ele de novo e a galera grita assim Roberto Vaz, do baladinha Perdeu o rabo do boi, vai levar mais um zerinho O vaqueiro ruim, o vaqueiro ruim Roberto Vaz, do baladinha da Bahia 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 Olha eu nasci, me criei no novo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor E eu queria correr, foi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou, mandou escolher ela ou a vaquejada E precisa falar como tu dá capo Hoje é um tempo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje é um tempo apaixonado, primeiro a vaquejada depois ela Hoje é um tempo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje é um tempo apaixonado, primeiro a vaquejada depois ela Alô Jean Lopes, segura Bacilio Lima, segura Janete Freita Quando eu nasci me criando no ovo do cavalo, o meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade, e lá eu conheci o meu primeiro amor E eu queria correr, foi ela não me apoiava, aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada, e precisa falar como tu dá capo Hoje é um tempo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje é um tempo apaixonado, primeiro a vaquejada depois ela Hoje é um tempo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje é um tempo apaixonado, primeiro a vaquejada depois ela Um abraço a galera do Acre, que curta o Roberto Vaz Uh! Música Eu era um vaqueiro pegador, que só andava rodeado de mulher Minha vida era vaquejar de curtição, tinha uma pedra no lugar do coração Até que um dia levei um tiro certeiro, ela mexeu na estrutura do vaqueiro A minha vida de durão se acabou, tô bem molinho o vaqueiro se apaixonou Oh, 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 na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Oh, 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 eu fui derrubar o boi mas era quem me derrubou Oh, 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 na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Oh, 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 eu fui derrubar o boi mas era quem me derrubou Roberto Vaz, o Baladinha da Bahia Eu era um vaqueiro pegador e só andava rodeado de mulher Minha vida era vaquejado e curtição, tinha uma pedra no lugar do coração Até que um dia levei um tiro certeiro, ela mexeu na estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou, tô bem mole e o vaqueiro se apaixonou Oh, 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 na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Oh, 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 eu fui derrubar o boi mas era quem me derrubou Oh, 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 na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Oh, 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 eu fui derrubar o boi mas era quem me derrubou Até que um dia levei um tiro certeiro, ela mexeu na estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou, tô bem mole e o vaqueiro se apaixonou Oh, 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 na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Oh, 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 eu fui derrubar o boi mas era quem me derrubou Oh, 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 na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Oh, 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 eu fui derrubar o boi mas era quem me derrubou Ei, 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 boiada, celo, cavalo, vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada, todo dia mais ou menos essa não troca o burla Aperta o vaso, baladinha Oh, 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 oh Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Na queda de boi pesado de estralar no decodó Dança de rosto colado, toma banho de suor Beber cerveja gelada, tira gosto com batom Bebo, roa, aperta o play, abra mal e chota o som E, ei, 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 boiada, celo, cavalo, vaqueiro come empieza Começou a vaquejada, ei, 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 reboiada Ouvidinha mais ou menos, essa não troco por nada Ei, 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 reboiada Celo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 reboiada Ouvidinha mais ou menos, essa não troco por nada Roberto Vaz, o baladinha da Bahia Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no mar Daquedado e boi pesado, destralar meu codor Dança de rosto colado, toma banho de suor Beber cerveja gelada, tira gosto com batom De forró, aperta o play, abre a mala e solta o som Ei, 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 reboiada Celo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 reboiada Ouvidinha mais ou menos, essa não troco por nada Ei, 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 reboiada Celo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 reboiada Ouvidinha mais ou menos, essa não troco por nada Ei, 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 reboiada Celo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 reboiada Ouvidinha mais ou menos, essa não troco por nada Ei, 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 reboiada Música Transcrição e Legendas Pedro Negri